Invasão de privacidade. A polícia investiga a divulgação de fotos íntimas de garotas com idade entre 18 e 25 anos nas cidades do Vale do Taquari. Elas foram alvo de um grupo que espalhou as imagens pelas redes sociais. O caso mais grave aconteceu na cidade de Lagiado, a 120 quilômetros de Porto Alegre. Está bem constrangedor porque não posso mais sair para um restaurante, não posso mais sair para uma festa. A jovem tem vergonha de aparecer. Procurou a polícia depois que fotos... O maior volume aconteceu aqui na cidade de Encantado. No próximo sábado, as jovens pretendem realizar uma marcha aqui na avenida principal para chamar a atenção da sociedade e pedir o apoio do Ministério Público. Se eles analisassem com profudez isso aí, a repercussão, eles não iam fazer isso. Esse problema coletivo da comunicação, de massa, de redes sociais ou instrumentos de redes sociais é mundial, não é aqui da cidade. Isso tem que entrar na cabeça das pessoas que fazem isso com os outros, destruir a vida delas a troco de nada.